E aí galera, tudo bem com vocês? José Bonfim aqui. Espero que vocês já cheguem metendo o dedo nesse like aí, porque o vídeo de hoje tá top demais. Eu quero falar pra vocês quais são os programas de afiliado aí do mundo que eu considero os melhores programas de afiliado. Beleza, então agora vamos começar aqui o vídeo. Já meteu o dedo no like? Já lembrou de botar o dedo no like? Então, dedo no like, se inscrever no canal. E também tem um curso grátis aí pra você na descrição, tá? Tem um curso gratuito aí que ensina você a trabalhar online, tá? Se você não sabe, trabalha online. O curso grátis aí vai te ensinar. Então, vai lá, clica aí pra você receber o curso online. Agora, vamos lá. Programa de afiliado. Primeiro, o que é programa de afiliado? É quando alguém tem um produto pra vender, você se afilia a esse produto, oferece e recebe uma comissão por essa venda. E se você acha que afiliado só existe no Brasil e tem gente que fica falando... Tá saturado, mercado de afiliado tá saturado, blá blá blá. Cara, tá muito longe pra saturar, gente. Mercado de afiliado é gigantesco. Ele é muito mais, ele vai muito além de Hotmart, vai muito além de Monetize, de Eduz. O mercado de afiliados não é só curso. O mercado de afiliado é gigantesco. E você precisa entender, isso é uma tendência mundial. Mercado de afiliados é uma tendência mundial. Isso não vai acabar, isso só vai crescer. No Brasil, ele tá longe de amadurecer. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui, esses principais programas pra mim, que são os melhores programas de afiliados, são, na verdade, americanos. E o tempo que eu estive lá nos Estados Unidos, eu conheci alguns deles. Outros aqui foi pesquisando na internet, mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns programas de afiliados desses. Hoje, claro, a gente tem um pouco de barreira devido à questão de moeda, conta em banco, não sei o que, esse tipo de coisa, pra fazer, pra rodar programas de afiliados internacionais. Porém, com o tempo, essas barreiras aí vão caindo, tá bom? E aí eu vou passar pra vocês aqui alguns programas de afiliados. Eu coloquei top, só pra chamar a sua atenção. Não quer dizer que eu realmente acho que esses são os melhores do mundo, embora que tem, pra mim, aqueles que são melhores. Vocês vão descobrir no meio do vídeo aí. Eu vou falar pra vocês quais são, pra mim, realmente, na minha opinião, os top. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês aqui vários programas de afiliados. E depois eu vou falar assim, ó, esses aqui são os top mesmo de afiliado. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, primeiro, eu coloquei aqui uma série de programas de afiliados pra você, só pra você conhecer. Nós temos aqui a Rakuten, inclusive, ela foi patrocinadora do Barcelona aí por algum tempo. Eu não sei se ela ainda tá na camisa do Barcelona, eu confesso pra vocês. Mas essa é uma empresa aqui de tecnologia e ela tem afiliados nessa área aí de tecnologia, streaming, esse tipo de coisa. E aí as pessoas vendem esses produtos e ganham dinheiro, cadastram pessoas. Cara, enfim, é um programa bem complexo e bem legal da Rakuten. Depois você pesquisa aí, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu tô pronunciando brasileirado, né? Rakuten. Tem também a Shopify, que é a gigante do mercado aí também, atua muito nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, na Austrália e aqui no Brasil tem vindo forte, nós temos a Shopify. Tem a ShareOnline também, que é uma excelente plataforma de afiliados. Tem a Leadpages, isso aqui também é pra pessoas que fazem páginas, né? É bem legal, é um programa de afiliado americano. Tem o StudioPress também, excelente. Aqui já vai mais pra área de vídeos, edição de vídeos. Tem a Chiquita também, que é engraçado, mas ele também é um bom programa de afiliados. E tem a ConvertKit também, que é outro programa legal de afiliados. E aqui pra mim são os melhores, né? São os melhores programas de afiliado que tem, sinceramente. Primeiro, Amazon Societies. Um puta programa de afiliados. Lá quando a gente tava nos Estados Unidos, eu vendia na Amazon algumas coisas. Eu fiz parceria com os amigos lá, a gente vendia pela Amazon. Então, foi bem legal trabalhar com isso aqui. Amazon Societies. Tem o eBay Partners também, que é o programa de afiliados do eBay. Então, tipo, cara, tem um produto na Amazon, você consegue se afiliar a alguns produtos da Amazon e vender esses produtos da Amazon como afiliado, velho. O eBay também. Sinceramente, eu não sei se o Mercado Livre tem. Agora, gravando o vídeo, me bateu essa curiosidade aqui. Mas, eu acho que vale a pena a gente pesquisar aí. Pesquisa você e pesquisa eu. E se você já soubesse, me responde nos comentários se o Mercado Livre tem programa de afiliados. Porque se tiver, é uma boa, é uma mega oportunidade. Imagina, se tem um produto bom, com preço barato, você se afilia a ele e oferece pras pessoas e ganha comissão por isso. Não sei se o Mercado Livre tem, mas ele deveria ter. Beleza? Aqui temos também o Clickbank, que é uma plataforma estilo Hotmart lá dos Estados Unidos. Inclusive, essa aqui eu sou cadastrado e sou afiliado a alguns produtos lá. Mas, eu ainda estou resolvendo algumas questões aí locais, legais de conta, né? Porque, como a gente voltou dos Estados Unidos para o Brasil, hoje eu não tenho mais conta nos Estados Unidos. Eu precisaria ter uma conta lá para promover os produtos lá. Enquanto eu estava lá, beleza funcionava, mas aqui no Brasil não funciona mais. Mas, para você que tem uma conta internacional aí, esse tipo de coisa, consegue receber. O Clickbank é uma mega oportunidade. E aqui são os programas brasileiros de afiliado. A gente tem aqui a Magalu, sim, o Magazine Luiza. Ele tem um programa de afiliados, é bem legal. Dá para você se afiliar, vender os produtos lá. Então, tem uma boa comissão até. E é muito bom, porque é uma empresa muito conhecida. É uma empresa muito respeitada, conceituada. Você vende só mesmo da pessoa, olha, é da Magalu, vou comprar, sabe? Então, tipo, a empresa em si já te traz toda a autoridade, praticamente, que você precisa. A gente tem aqui também a Hotmart, que é a nossa empresa, a nossa queridinha, a minha queridinha, particularmente, Hotmart. Excelente programa de afiliados, embora ela foque mais em cursos e infoprodutos. Esse é o foco da Hotmart. Inclusive, a Hotmart hoje atua não só no Brasil, mas atua na América Latina também. Ela atua no mercado de língua hispana. E, recentemente, ela fez uma aquisição lá nos Estados Unidos. Eu acredito que ela vai entrar com tudo no mercado americano de afiliados também. E aí vai ser a porta para muitos brasileiros venderem em moeda forte, venderem em dólar. Isso aí seria muito bom, seria muito legal, tá? E também tem aqui, eu coloquei só para lembrar, da Builderal, que é uma empresa de e-mail marketing e tudo mais. E eles têm um programinha lá de afiliados também. Embora eu não faça parte, eu não use a Builderal, mas eu sei que tem esse programa. Então, é legal porque é do Brasil e é uma ferramenta que muita gente usa, e-mail marketing. E, às vezes, você não tem grana para pagar o Lead Lovers. Mas é uma plataforma legal, um programa de afiliados legal para você trabalhar. Valeu, gente? Então, esses aqui são os principais programas de afiliados. E, como eu falei, para mim, os melhores é disparado Amazon, Hotmart e Clickbank. Esse aqui, para mim, é o top 3. E, sinceramente, se você conseguir trabalhar com esses top 3, dificilmente você vai querer trabalhar com outra coisa na sua vida. Valeu, galera? Espero que você tenha curtido o vídeo e até a próxima.